O Mér está aqui para poder entregar as medalhas e sair na foto com o pessoal. Mais um atleta da Búfalo vindo do Tato. Boa noite, bem-vindo! Vamos ver o que vai acontecer nessa luta aí, né? Mais uma luta interessante aí. Essa luta aí parece que vai... Vamos lá, vamos aguardar a próxima luta. O árbitro responsável será o Alisson Ben-Durro. Boa luta! O detalhe, o atleta do corpo... Terceira luta da noite. Terceira luta de boxe da noite. Vamos aí. Silvio Jefferson, 34 anos, versus João Vitor. 30 anos. Lembrando que o Silvio já entra com um ponto a menos porque ele perdeu o peso, né? Ele não conseguiu bater o peso. Então ele já entra com um ponto a menos. Precisa ganhar dois rounds. Vamos lá, 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 vamos lá Já vai começar a luta. Resolvemos nossos problemas aqui, alguns problemas de regra, mas já vai começar o combate. Vai começar o primeiro round. Silvio Jefferson vs João Vitor. Bom, o Silvio trabalhou bem a esquiva. Desse jeito aí vai acabar rápido. Vão cansar bem rapidinho. Vai acabar rápido essa luta porque eles estão gastando muito gasto rápido. É, eu acredito que no segundo round eles já devem dar uma arrefecida já. Mas é isso, trabalhou o jab, o Silvio. Boa esquiva, voltou com três cruzados. Esquivou, está trabalhando bem a esquiva. Jab, bom cruzado o Silvio. Vamos lá. Já deram uma desacelerada na luta. Boa! Sentiu ali o Silvio, parece que ele tomou uma... Bom cruzado o Silvio. Já está com a marca no nariz já. Bom jab, opa! Jab. É, mas o Ávido não viu o knockdown, né? Vamos ver, está meio embolada a luta, né Educa? Os meninos precisam se acalmar um pouco mais para poder melhorar um pouco a parte técnica. É, estão precisando de abaixar um pouco a adrenalina para a luta ficar melhor um pouco. É isso, até ficar um pouco mais cansado é bom. O cara fica mais cansado e trabalha menos volume. Verdade. Vamos ver como é que vai ser o segundo round aí. Vamos ver como é que vai ser o segundo round aí. Boa sequência do Virdico. Trabalhou bem. Boa pesado. É isso aí, muito volume mas já está cansado lá. Bom upper do João, hein? Bom upper. Parece que o Silvio já deu uma cansada, né? Então é isso. O João agora já começa a tomar conta do ringue. É importante o atleta saber de igualizar o gás dele. Se não, acontece isso. Ele começa bem e depois começa a perder a luta. Porque não tem energia para manter o tempo inteiro no mesmo ritmo, né? Então é isso. Vamos ver se vai conseguir recuperar para continuar lutando. Pegou na barriga ali, ó. Acho que ele sentiu, hein? Sentiu. Então, o atleta precisa administrar o gás para ele fazer uma boa luta. Senão ele fica ali, ó, gastando o gás todo, perde a técnica, cansa e a luta fica feia. É isso. E além disso, ele estava ganhando e acaba que ele perde. Porque é primeiro round e já tem mais dois. Então aí ele não consegue mais ter volume e perde a luta justamente pelo volume do outro adversário. Vamos ver o que ele vai arrumar aí agora. Boa direto o Silvio, hein? Boa! João Vitor está indo para cima, hein? Vamos ver se o Silvio vai conseguir parar ele. Acabou mais um round. Segundo round. Último round. Último round. Vamos lá. João Vitor vs Silvio Jefferson. Jep para um lado, voltou com o Jep. João Vitor ataca, Silvio parece cansado, está jogando um gol para ver se pega. Mas o João Vitor está controlando bem a distância e trabalhando bem a mão da frente. Pelo que eu estou vendo aqui, o Silvio está jogando por um golpe só. Enquanto o João Vitor está mantendo bem a distância e trabalhando muito bem. É isso aí, um gol para o outro. Ó! Jab, jab, jogou um up, hein? Juiz pede um time. Protetor vocal que voa. Eleманgga para o primeiro lugar. É um gol para o outro. É um gol para o outro lugar. Ele também, as pessoas, em todos os alimento, tem um gol para o outro lugar. Estão fazendo com a chance de designação e insistirão. Entrada pela festa. É um gol para o outro lugar, o São Paulo, quem é um gol para o outro lugar. É um gol para o outro lugar. Elas em torno, em torno, ele também tem um gol para o outro lugar. É um gol para o outro lugar. É isso aí pessoal, tá acabando a luta E o João Vitor Continuou como desde o início Controla a distância, trabalha bem a mão da frente Enquanto o Silvinho Tá fazendo o máximo ali pra poder terminar E a luta assim acabou É isso Terceiro round finalizado Vamos sair agora pra saber quem foi o vencedor da luta Na minha opinião O João Vitor ganhou os três rounds E ele já tinha um ponto a mais Ou seja 30 a 26 Com certeza O Vitor mandou muito bem nessa luta O Silvio ficou meio desesperado Mas é assim mesmo pessoal A galera tá começando Então vamos ter paciência A luta vai te moldando Os meninos tem poucas lutas Então acaba que tem pouca experiência Pra poder tá mudando o jogo dentro da luta E aí o caboclo tenta fazer a coisa E não consegue Ele não consegue mudar ali dentro ainda Porque não tem experiência ainda dentro do ringue Pra poder fazer isso Com o passar do tempo As coisas vão melhorando E vão se ajustar É isso aí É isso aí É isso aí Vitória do João Vitor 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 Vitória do João Vitor